O que é a redução da maioridade do Brasil e seus aspectos? Vocês podem ver que atualmente encontra-se no Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional 17193, cujo objetivo é reduzir a maioridade de 18 para 16 anos. A Constituição estabelece no artigo 228 a proteção do Estado em razão da família, dos jovens e da criança. Na verdade, a grande polêmica do projeto se refere à ofensa ou não dos direitos e garantias fundamentais. Vocês podem ver que os direitos e garantias fundamentais, eles são cláusulas pétreas, estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição de 88. E em razão disso, por estarem previstos no artigo 60 como cláusula pétrea, não poderia ter projeto de emenda constitucional visando a suprimi-los ou reduzir. A grande indagação, a grande polêmica é se esse projeto de emenda constitucional viola ou não a ordem constitucional. Esse é o primeiro aspecto que nós temos. Se cabe ou não a violação das clausulas pétreas, há ou não uma redução dos direitos e garantias fundamentais. Verifica-se de pronto, segundo a maioria dos doutrinadores, que os direitos fundamentais, embora estejam expressos no artigo 5º, eles também estariam implícitos por alguns artigos da Constituição de 1988. Razão pela qual caberia também direitos e garantias fundamentais pela Constituição ao todo. Não só restrito de maneira explícita no artigo 5º, mas em alguns dispositivos que tratam dos direitos e garantias individuais do próprio indivíduo, nós estaríamos de frente de um direito fundamental de uma garantia constitucional. Não podendo, na verdade, haver um projeto de emenda constitucional para reduzi-los. O próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, sob posicionamento nos serviços informativos, na própria jurisprudência, que o projeto de emenda constitucional até pode existir para aumentar o rol dos direitos e garantias fundamentais, mas jamais diminuí-los. Na verdade, a grande polêmica é se cabe ou não essa redução, se cabe ou não violação dos direitos e garantias fundamentais. Claro que é um tema bastante polêmico, no que se refere à parte de direito constitucional, o professor de direito constitucional vai debater e vai aprofundar sobre esse tema. A ideia que temos é que se haveria ou não a violação do princípio da dignidade da pessoa humana com a mudança do artigo 228 da Constituição e reduzindo de 18 para 16 anos. Isso verifica também a ideia, sob o enfoque criminal, se há violação ou não do princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. E aí eu chamo a atenção, porque o princípio da intervenção mínima, ele estabelece que o Estado deve atuar de maneira reduzida no sistema penal. Ou seja, a norma penal deve ser diminuída a sua incidência dentro da sociedade. E ao aumentar a aplicação do direito penal, estaríamos também reduzindo o quê? Direitos e garantias fundamentais. Então, com a redução, teríamos o quê? Uma incidência maior da norma jurídica, uma ampliação do sistema penal repressivo, o que poderia violar o princípio da intervenção mínima. O segundo aspecto é o princípio da fragmentariedade, no que se refere à ideia de que não são todos os bens jurídicos que devem ser tutelados pelo direito penal. E aí se verifica que se existe outro ramo do direito, muito mais contundente, muito mais eficaz, muito mais eficiente, essa matéria deve ser tratada pelo outro ramo do direito, ficando, na verdade, o direito penal aplicado na sua essência. A ideia, com a redução, nós estaríamos o quê? Aumentando maior cobertura do sistema penal repressivo sobre os seus atos e comportamentos. E, ao se fazer isso, estaríamos violando a própria teoria geral do crime, a própria ideia principiológica. A ideia dos princípios é que eles funcionam como uma orientação, como uma função de adequação e de interpretação, devendo às normas jurídicas se adequar a esse preceito fundamental. A ideia é que as normas possam refletir os ideais principiológicos, os ideais da própria doutrina, da própria estrutura do direito penal. A ideia é que a norma jurídica possa refletir os preceitos e fundamentos principiológicos. E isso, ao reduzir, ao se tratar do tema da redução, caímos ou não sobre a maior incidência do direito penal. Cada vez mais, hoje, a sociedade pleiteia uma amplidão do direito penal, o que se verifica que uma ineficiência do próprio Estado, uma ineficiência do Estado em implementar suas políticas públicas. A própria Constituição adotou, pela própria leitura do todo o sistema, fazendo uma interpretação sistemática, ela adotou uma posição garantista, onde a prisão é exceção e a liberdade é regra. A própria prisão, com o trânsito em julgado, ela tem tempo de duração. E ela deve ser baseada conforme o princípio da culpabilidade. Então, o próprio Estado, o próprio poder originário, ao elaborar a Constituição, ele tratou a prisão como medida de exceção à regra da liberdade. A ideia é que as decisões devem ser fundamentadas, todas elas. E aí, ao se aplicar a redução, estaríamos o quê? Ampliando o sistema penal repressivo, jogando os jovens dentro de um sistema penitenciário falido, totalmente corrompido. Isso faz com que, na verdade, tenhamos o quê? Uma escola de crime e maiores criminosos, porque eles irão voltar o quê? À sociedade para delinquir. Outro ponto que eu chamo, por detalhe, é a questão social. Onde, na verdade, o Brasil hoje é um país que se verifica com uma grande desigualdade social em sua grande região. Você vê inúmeras culturas, uma herança de um processo de colonização muito fraco, corrompido. E aí, ao se estabelecer uma péssima distribuição de renda, um caótico processo de desenvolvimento de políticas públicas, você entende que a política criminal seria a melhor saída justamente para estancar a violência. Pelo contrário, os próprios dados que você pode verificar no site do CNJ demonstram, em atesto, que houve uma redução pela prática de atos infracionais praticado por menores e houve, na verdade, um aumento da violência praticado pelos adultos. Isso verifica que o ECA, embora com todos os seus problemas com as aplicações das medidas sócio-educativas, eles ainda estão o quê? Compreendendo, ainda estão atendendo o quê? A esses menores infratores, devendo, na verdade, as medidas serem sócio-educativas serem muito mais eficientes do que a própria prisão, sanção penal. A ideia é que, com a aplicação do direito penal, ampliando a aplicação do direito penal, a gente estaria o quê? Tendo uma menor redução dos direitos e garantias fundamentais, onde eu abarcaria, na aplicação da norma jurídica, as pessoas mais pobres e desprotegidas. E isso gerando, na verdade, um caos, um aumento da população carcerária. A ideia é que a redução da maioridade penal estaria o quê? Adotando no Estado uma função repressiva e autoritária. É um movimento este que o Brasil está praticamente copiando ao movimento que teve nos Estados Unidos na época de 90, que era um movimento de lei e ordem, onde se estabelece, na verdade, uma amplidão da prática do direito penal, onde se tentava, através da teoria das janelas quebradas, desenvolvida pela escola de Chicago, onde se trabalhava o quê? A maior incidência da norma penal combatendo pequenos delitos. Verifica que, pelo Conselho Nacional de Justiça, que a maioria dos delitos praticados por esses jovens, esses atos infracionais, eles são considerados o quê? Roubos e furtos. Que praticamente é praticado o quê? Por pessoas pobres desprotegidas pelo Estado. Ao se fazer isso, haveria, na verdade, um grande retrocesso da sociedade brasileira, tendo em vista que o sistema carcerário hoje é um sistema carente e totalmente falido. Então, a ideia de se violar, a ideia de se buscar uma redução da maioridade, estaríamos enfrentando um problema constitucional, além disso, um problema da ciência penal e, por fim, um problema social, onde o problema social é assustador no Brasil, tendo em vista a nossa grande desigualdade social, não só das regiões, mas uma diminuição sobre a distribuição de renda. Isso faz com o quê? Na verdade, eu puno o quê? Pessoas mais carentes, protegidas pelo próprio Estado. E aí, cabe a todos nós refletir a ideia sobre o papel de cada instituição, tanto a instituição como o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário e a própria Poder Executivo, se ele realmente está atendendo ou não o jovem, se há necessidade ou não de se reduzir a maioridade penal. A ideia é sempre trabalhar pela busca da melhoria das políticas públicas, não deixando ou achando que o problema é de política criminal. Pelo contrário, quando verificamos as instituições estatais, verificamos, na verdade, que elas não cumprem a função social que deveriam cumprir, deixando, na verdade, esses menores ao poder corruptor. Ou seja, não se fala em aumentar a pena do corruptor, mas sim do corrompido, fazendo, na verdade, com que ele tenha o quê? Que ele, na verdade, seja imputado, que ele tenha uma imputabilidade penal e que ele possa sofrer sanção penal e não o quê? Medida sócio-educativa. Ao aplicar a incidência do direito penal dessa forma, estaríamos, novamente, cabe repetir, violando o quê? O princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade. Cabe trazer uma informação que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando foi consultado mediante alguns repórteres, alguns ministros, entre eles quatro ministros, já se colocaram no posicionamento que o projeto de emenda constitucional não haveria violação das próprias clausas pétreas. No entanto, alguns outros ministros entenderam que preferiram não se posicionar, mas entenderam e deram entrevistas dizendo que o encarceramento não é a saída. E que, na verdade, deveríamos refletir sobre o papel das instituições estatais e sobre a rigorosidade ou não das medidas sócio-educativas. Ou se elas realmente estão sendo aplicadas ou não. Como está sendo feito isso? Então, na verdade, o entendimento, até da própria Suprema Corte, é que a sociedade reflita se cabe ou não trazer o endurecimento da norma jurídica. Esse processo adotado nos Estados Unidos, o movimento de lei e ordem, na ideia da aplicação do direito penal máximo, é um processo, na verdade, que caiu em própria falência nos Estados Unidos, onde hoje apresenta a maior massa carcerária do mundo. Então, verificamos que a política criminal adotada lá, ela não se perfaz no Brasil, até em razão da própria estrutura, da própria colonização que o Brasil teve. Isso faz com que todos nós da sociedade possamos refletir sobre as instituições estatais, sobre os ideais condicionais previstos na Constituição, os preceitos contidos, sejam eles direitos e garantias fundamentais, contidos ou não na Constituição, de maneira expressa ou implícita. A ideia de reduzir a maioridade estaríamos afetando aos nossos jovens e, contudo, a sociedade moderna. Ou seja, hoje, ao jogar um jovem num sistema totalmente falido, totalmente corrompido, ele vai voltar para a sociedade o quê? Mais delinquente. E isso faz com que nós não tenhamos o quê? Uma eficácia, tanto da sanção penal, quanto a aplicação da teoria da pena, que é a teoria eclética ou mista, ou seja, a pena deve adotar um caráter preventivo ou irrepressivo, fazendo com que o indivíduo tenha noção, ele não volte a delinquir e que ele, na verdade, responda pelo ato ilícito que ele praticou. O ideal é que se verifique é que a redução da maioridade ela não se aplique no Brasil. Por quê? Porque estaríamos enfrentando não só um problema constitucional, mas um problema de ciência penal e também um problema social. Por hoje é só. Conto com vocês. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto